Bom pessoal, vamos para mais um vídeo, no próximo vídeo acredito que a gente já vai estar com o cenário normal, e não deu né pessoal, não deu, estranhamente não deu, rapaz, o cara arrastou multidão, a publicidade dele não era em São Paulo, quer dizer, era em São Paulo do jeito que era no Brasil todo, porque as pessoas elas tendem a repetir um padrão, então cá tem muita gente questionando, muita gente falando muita coisa, mas ninguém pode falar nada, nada, e foi do mesmo jeitinho ali né Ceziro, o cara estava lá em cima, mas de repente o outro virou e ficou ali 1%, 0,5%, o Nunes é o candidato lá, que todo mundo sabe, então muita gente está questionando essas coisas aí, e mais uma vez, ninguém vai poder tirar prova de nada, ninguém vai poder falar nada e nem fazer nada né, vamos lá assistir mais um vídeo aqui. Rodada sobre os partidos políticos, como é que ficou mais ou menos a distribuição das prefeituras entre os partidos políticos, se o Franco tiver condições, vou botar meus óculos, vocês me desculpem, mas eu enxergo bem mal de perto, a gente vai ver aí que o PSD, estamos falando aqui, é, PSD está aí, 866 prefeituras fez o PSD, foi o partido, bom, você não pode considerar ali que União Brasil foi o partido que mais cresceu, porque em 2020 ainda não havia, né, o União Brasil, ele surge depois, né, da fusão de dois partidos, então vamos considerar ali os outros partidos, o PSD foi o partido que mais cresceu, teve 212 prefeituras a mais do que em 2020, e o Republicanos também, ó, 208 prefeituras a mais, e consta, se você for olhar aí, eu fui contar, o PT hoje é o nono partido, na lista de partidos com mais prefeituras, o nono quase ficou fora do top 10, e fiquei surpreso de ver ainda o PSDB ali em oitavo, 264 prefeituras, o PL está ali, 503, também teve um crescimento acentuado, 158 prefeituras a mais do que nas últimas eleições municipais em 2020, consta. É, Lacombe, é o que o Flávio acabou de dizer e eu tinha dito também antes, o Kassab é o cara que está comemorando mais, hoje, o resultado, né, ele disse, né, recentemente que a campanha municipal era uma coisa local e que quem apostou nessa divisão nacional ia quebrar a cara, são os velhos grotões, o voto de cabresto, os esquemas, o centrão fisiológico, a máquina, é isso aí, né, é o que a gente chama de sistema, um sistema podre e carcomido, que tem na figura de Kassab, um dos grandes ícones, e está lá, né, é o grande vencedor, seguido de MDB, que é outro ícone do centrão fisiológico, PP, e quando a gente fala do PL, também não pode dizer que é um partido de direita, ou bolsonarista, muitas vezes o Bolsonaro é até cabo eleitoral, mas quem comemora é o Valdemar, que não é representante de direita, nem aqui, nem na China, é um ícone do centrão fisiológico que estava lá encalacrado com o mensalão do PT, né, então, o Nunes se levar em São Paulo, e tomara que sim, porque a alternativa é ainda pior agora, mas eu fico achando graça no chat um bando de gente, né, dizendo, chupa, Constantino, chupa, olha, a terceira via não vingou, e não sei o que, bom, se eles estão achando, se alguém está achando que o Nunes representa a direita, meu Deus do céu, temos a foto aí, Franco, de quem está comemorando, ao lado do Nunes, o Tarcísio está lá, ó, o Tarcísio está lá, abraçando, feliz da vida, o Kassab está lá, o Melo Araújo está ali, tímido, se eu não me engano, é ele ali abraçando o Tarcísio, né, mas é a figura do vice, que é o bolsonarista, que foi colocado como selo de qualidade, mas que é vice, é um cara sério, tem o meu respeito, tem a minha admiração pelo que fez ali na frente da CEA GESP e tudo, né, mas olha quem está em volta, olha quem está comemorando, então, de novo, o Kassab está muito feliz, o Valdemar está muito feliz, o Alexandre de Moraes está muito feliz, né, o PT apanhou, e outra coisa, quando a gente vê quais prefeituras, porque em número até aumentou do último ano, mas não tem nenhuma muito relevante, nenhuma capital quase, e quando você vai abrindo por estados, né, você vê o seguinte, meu amigo, Bahia e Piauí concentram 100 prefeituras do PT, né, vai descendo, não tem nada quase, então, sim, o PT não tem muito o que comemorar, o Brasil tem dono, o Brasil tem dono, são os donos do poder, não é a turma do PT, a turma do PT foi colocado ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin, por uma necessidade de tirar o Bolsonaro, mas a gente sabe que não era a prioridade deles, tentaram 30 nomes de terceira via, né, do sistema, e nenhum deu certo, foram com o Lula mesmo, o Dirceu tenta trabalhar nos bastidores, para que não precise mais fazer acordos com o sistema, é uma aliança instável entre os globalistas, tucanos, e não necessariamente tucanos do PSDB, porque o PSDB foi massacrado também, mas tucanos de alma, de perfil, e comunistas do PT, do Foro de São Paulo, eles não se bicam tanto, eles se suportam, né, mas são esses os donos do poder, achar que a direita está bem no Brasil, não, não está não, sinto informar. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. Olho, em algumas capitais, eu queria destacar aqui Fortaleza, capital cearense, o André Fernandes, que eu já entrevistei, que faz parte dessa nova geração de políticos, que tem aí o Nicolas Ferreira, tem Carmelo Neto também lá no Ceará, Ana Campagnolo em Santa Catarina, e o André Fernandes foi aquele que teve comitê atacado, lembra, ninguém deu a mínima, né, queimaram o boneco, tentaram incendiar o comitê dele, e o André Fernandes está no segundo turno, lá em Fortaleza, e está aí, André Fernandes com 40,20, passou em primeiro, contra o Evandro Leitão, do PT, com 34,33, então, no segundo turno, em Fortaleza, teremos aí esse embate entre PL e PT. Eu vou citando outros, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre cada caso, ou eu sigo, se vocês querem falar de outras capitais, eu posso puxar Porto Alegre também. Mas o André Fernandes, eu gosto muito dele, é, o André Fernandes, eu gosto muito dele, é uma nova geração de políticos, e tomara que ele vença essa eleição lá em Fortaleza. Bom, vamos falar um pouquinho de Porto Alegre, né, porque a gente tem Porto Alegre, eu fico impressionado, minha mulher é gaúcha, vocês sabem disso, né, eu fico impressionado com a capacidade do gaúcho, de modo geral, né, de insistir em figurinhas do PT. O Sebastião Melo bateu na trave, quase, né, foi reeleito ali no primeiro turno, 49,72% dos votos válidos, não conseguiu por pouco, muito pouco, pouco mesmo, e vai enfrentar a Maria do Rosário do PT com 26,28% dos votos válidos no primeiro turno. Ana, é, cada um, cada um, né, mas, imagina, estamos falando, já pensou, Boulos em São Paulo, Maria do Rosário em Porto Alegre, que beleza. Ainda mais Porto Alegre, né, ainda mais Rio Grande do Sul, depois de tudo que o Sul sofreu, e a falta de ajuda do governo federal, e todos sabem muito bem que a Maria do Rosário, ela tem laços profundos com esse governo federal, né, então ela é uma representação do que desce, né, lá de cima de Brasília, como eu estava falando naquela pirâmide. Então, é inacreditável que a extrema esquerda no Brasil, por mais que ainda nós precisemos de muitos anos para educar as pessoas no sentido das perguntas, nós ainda estamos encatinhando, nós tivemos um despertar político nos últimos anos, mas ainda falta muita coisa para a gente, para todos nós, né, é uma troca constante de todos nós. Mas para o brasileiro perguntar, né, as plataformas governamentais, porque no Brasil ainda há aquele voto do imediatismo, né, eu vou te dar um ponto de ônibus, eu vou te dar o Bolsa Família, eu vou... E é exatamente o lado que a Maria do Rosário representa. Agora, só voltando rapidamente naquela tela, não sei se dá para a gente colocar de novo aí a tela dos partidos, né, quem saiu vencedor, quem fez mais prefeituras, quem fez menos. Aquela tela, para mim, ela... Enquanto vocês estavam com aquela tela, essa, exatamente essa. PSD, depois MDB, aí vem o PP, também estou sem óculos aqui, União Brasil, PL. Eu, olhando essa tela, enquanto vocês conversavam, eu pensava que o hospício político que nós somos, porque o PSD vota com a direita, vota com a esquerda, vota com o centro, o MDB é a mesma coisa, o PP é a mesma coisa, a União Brasil é a mesma coisa, o PL é a mesma coisa. É uma orgia política, desculpa usar esse termo. Então, assim, não tem, nós não temos um parâmetro de direita, de esquerda, vou votar a favor da economia, vou votar a favor da liberdade de expressão, não tem isso. Nós não temos isso, nós temos 29 partidos. 29 partidos. E os partidos, e não adianta falar, ah, não, o PL vota com a direita, não vota só com a direita, não, vota com o centro, vota com o centro-esquerda, eles votam, todos eles votam de acordo com orientações políticas de Brasília. Não dá para comparar com os Estados Unidos, porque aqui são dois partidos. É claro que aqui pode ter o terceiro partido, o quarto, mas não acontece. Tem o partido republicano, o partido democrata. Mas dentro do partido republicano, tem os conservadores, os liberais, os libertários, e dentro do partido democrata a mesma coisa, os socialistas, os comunistas, mas normalmente eles votam de acordo com seus princípios, não é apenas com o partido. Um libertário, porque é republicano, ele não concorda com alguma coisa do partido republicano, ele simplesmente segue o que ele acredita. No Brasil, nós temos uma prostituição política, eu jogo aqui para vocês, eu não sei como consertar isso, uma reforma política, diminuição dos partidos, candidatura independente, fundo, acabar com o fundo partidário, só que eles, quem vai acabar com o fundo partidário, quem vai votar para acabar com o fundo partidário, exatamente quem é recompensado pelo fundo partidário. Então, eu estou aqui hoje numa sessão de terapia com todos vocês, porque realmente, olhando aquela foto ali, ah, o PT saiu perdendo, é claro que o PT vai votar com todas as pautas da extrema esquerda, todas. Mas aqueles partidos ditos de direita, por que não apoiar a Cristina em Curitiba ou apoiar se o Pablo Marçal não era o candidato dos sonhos da direita, mas o Nunes também não é o candidato dos sonhos da direita, por que não poderíamos ter um candidato independente? E aí sim, o Bolsonaro ou o Tarcísio, eles se sentirem livres para apoiar esse, por que tem que ser a indicação do partido? e um partido que é promíscuo, vota com a direita, vota com o centro, eu não sei como acabar, 29 partidos e cada um vota de acordo com seus interesses e não princípios, é complicado olhar para o futuro. Ana, fim do fundo partidário e voto distrital já seria um ótimo começo para aproximar um pouco o representante dos representados e acabar com a estatização da política, porque isso virou um grande negócio para esse pessoal. Os caciques acabam se perpetuando no poder e dominando cada vez mais a máquina e o orçamento, então é um negócio muito difícil de mexer. Agora vejam vocês, o voto distrital, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança tem um projeto espetacular sobre o voto distrital, recomendo todos que vocês encontrem o projeto, façam de encontrar na internet e deem uma lida. Eu conversei com, mais ou menos, quando eu estava no Brasil, começo de julho, eu conversei com quatro deputados sobre esse projeto e três me falaram assim, olha, o projeto é interessante, mas até os ditos partidos de direita, o PL, nem eles querem que o voto distrital passe, porque eles também estão interessados no tal coeficiente lá na cota partidária para empurrar os seus parasitas. A direita em Brasília também tem os seus parasitas. O centro-direito também tem os seus parasitas. Então, nós temos que começar a forçar também, não é só a esquerda, centro-esquerda não, é forçar os nossos representantes porque vocês não votem, não empurram, não empurram o projeto do voto distrital do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Representantes direto do povo, direto, votou, caiu na urna, é ele que vai nos representar. Porque só assim a gente pode dar um passo a mais, como, por exemplo, o recall ou o término do fundo partidário, do fundo eleitoral. Se nós não colocarmos eleitos diretamente pelo povo, nada disso vai ser derrubado lá na frente. bom, pessoal, é isso aí, né? Estava analisando aqui, gente, faz um pouco de sentido, foi uma reviravolta semelhante, foi, foi muito semelhante, né? um por cento, etc e tal, mas também o maçalito pisou no tomate, escorregou na casca de banana nesses últimos dias, né? cagou, como é que fala? Sentido afigurado, algoritmo, tá? Vacilou demais, né? Foi atrás desse laudo, igual muita gente, tá? Falando, o próprio partido, falando que ele não queria ganhar e acabou fazendo isso daí, pra não ganhar, pra não estar aí em um possível segundo turno, o pessoal do partido, ele é um cara inteligente, ele é um cara bom de narrativa, bom em manipulação de ideias, é um cara bravo, não é à toa que o cara tá onde tá. Da mesma forma, o Barbudinho é um cara bravo, né? Não no mesmo sentido, mas o Barbudinho é um cara bravo, bom em narrativa, olha onde ele chegou, mas chegou na canalice, na enganação, na mentira, dando aquele pra mídia, fala o que eu quero, fala o que eu quero, né? Esses caras manipulam tudo, então, ele é um cara bom naquilo que ele faz, mas faz do jeito errado. Todos esses caras que estão ali, que ganhar, são bons em alguma coisa, se não, não estariam nesse lugar, mas o Marçalito, cara, caramba, ele tinha um diferencial, ele era bom no que faz, só que o cara tinha um diferencial, ele era inteligente, não era só esperto, igual esses caras são espertos, que tem uma diferença do cara ser inteligente, e ser esperto, oportunista, ele era tudo isso ao mesmo tempo, ele era tudo, cara, tudo, ele conseguiria, ele consegue, ele era não, né? ele é, ele consegue juntar tudo isso em uma única pessoa, e aí ele solta esse laudo aí, de última, achando que ninguém ia estudar, nunca, gente, nunca, não acredito nisso. Então, tem muitas teorias, né? Muitas teorias, e aí vem o poropáter de falar que ele fez isso para se auto prejudicar, ou pode ser que ele estava fazendo um teste, ele viu que não era um caminho legal, que ia ficar, eu não sei, sinceramente, eu não sei qual foi a ideia dele, teve um combinado, não dá para entender. Várias teorias vão começar a surgir, pode ter certeza, a partir de amanhã, de hoje, né? A partir de hoje, várias coisas vão começar a surgir, porque vão fazer sentido, não é coisa de maluco, né? Não é aquela coisa de maluco, para os caras que acreditam que os caras foram na lua. Você acredita? Olha lá o vídeo dos caras na lua. Você que acredita, olha o vídeo dos caras lá na lua. Você vai ver o cara pisando e a poeira levantando. Faz sentido a poeira levantar? Sei, né? Por que os caras não vão lá? O cara, esses dias, foi sair do espaço e ficou com a mão igual a mão do robô. Uau, todo mundo, uau, o cara foi na lua. O que é aquilo ali? Perdi na lua, não é mais. Tudo bem, tudo bem. Então, as teorias estão aí para a gente questionar, debater, acreditar, desacreditar. Tem coisa estranha nesse negócio do Marçal ter soltado esse laudo aí. e não foi só esse laudo. Teve outras coisas aí que ele deu umas vaciladas, né? Mas vai ficar na teoria aí. Primeiro turno expõe domínio de MDB e PL nas capitais do norte. Carmen defende aprimorar a regulação a regulação das verdes. É, meus amigos, esse povo não perde uma, né? Eles vão usar tudo para tentar essa tal regulação. Ministro respondeu uma pergunta sobre Pablo Marçal. Gente, era mentira. O que a regulação faz? Era mentira. Está lá o laudo. O laudo é mentiroso. Todo mundo viu. Pronto. Para que regular? Para que? Para regular, meu filho. Já foi feito o regulamento. Nós entendemos aqui, analisou, era mentira. Pronto. Todo mundo está sabendo que era mentira. Só que do jeito que eles querem fazer, mentira vai ser só de um lado, como a gente vem vendo aí. Do lado do L, é tudo verdade. Não, não precisa arrancar, não precisa tirar do ar, é verdade. E aí, você já sabe onde a gente vai parar com isso, né? Ausência de Jaja nas Prostão O PT. Ao comemorar ida ao segundo turno, Nunes homenageia Bruno Covas honrando seu legado. Domicílio eleitoral de Lula, São Bernardo Campos rejeita o PT. Ao lado de ministro de Lula, Boulos comemora e dar o segundo turno. Vamos fazer uma análise que bem 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 lógica. Vamos puxar a lógica do negócio? É, eu vou até falar uma coisa aqui que eu vou falar no próximo vídeo, né? Aqui, vou mudar um assunto um pouquinho, vou falar logo. Aqui na minha cidade, um cara tava ganhando em todas as pesquisas, Cuiabá. Pesquisa aí que vocês vão ver. Até esqueci o nome do cara. Até esqueci o nome do cara. Vou dar uma pausa aqui pra eu me lembrar o nome dele. Ele tava na língua, na ponta da língua. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês, né? É esse cidadão aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler o nome dele daqui. Eduardo Botelho, Eduardo Botelho. tava ganhando em praticamente todas, todas, Botelho e só se falava em Botelho. Inclusive, nos meus vídeos, eu peço até desculpa, né? Para a população de Cuiabá porque eu falei que eu não tava acreditando que o Cuiabá não ia fazer isso. O cara tava ganhando ali, 36, 35, sempre igual lá em São Paulo, sempre mostrando o bolo com feijão, com café na frente. aí, gente, o que aconteceu? Esse que tá em primeiro não saiu na foto. Ele não saiu na foto. Cara, o Abílio parece que terminou com 40 e pouco. O segundo foi o Lúdio e ele ficou em terceiro. Rapaz, pesquisa, pesquisa, meu povo, pesquisa, essas pesquisas. O cara que tava em primeiro na pesquisa não saiu na foto. É incrível, não? Incrível esse negócio aqui, né? E o Barbudinho perdeu. Como que o Barbudinho? Peraí, a lógica. Pô, a lógica é o cara que é o chefe do executivo. Ganhou, o cara ganhou. Certo? Se ele ganhou, ele vai angrajar, como é que é a palavra? Eu até esqueci, ó. Ele vai arrecadar mais, ele tem que arrecadar mais, certo? Tô certo ou errado? Ganhei, obviamente, eu tenho que arrecadar mais. Eu tenho que ter mais, porque eu que ganhei. Então, quem eu falar, os caras vão lá e vão atrás de quem eu falar. mas é umas coisas, né? Muito doida aí que acontece. PT sofre, derrota a Cachapante e termina primeiro turno sem prefeitura nas capitais. Nem uma capital. O cara que ganhou é ele. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, né? Como diz o narrador de futebol.